Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Então, essa semana agora um amigo me ligou e disse que as fêmeas não estão alimentando, tá? Eu ensinei para ele um manejo que eu faço aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho vários ninhos fora da gaiola, ó, aqui ó, vários ninhos, aqui em cima também, aqui em cima também, aqui também. Então assim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tirei os ninhos, coloquei ali um pedacinho de maçã, ó, a fêmea já tá ali comendo, tá? O que é que acontece? Eu retiro, quando eu retirei o ninho, as fêmeas automaticamente elas já vão comer, tá? Elas vão debitar um pouco ali, ó, aqui também, ó, coloquei um couvezinho, ó, tanto o macho quanto a fêmea já estão comendo e eu deixo um determinado tempo aí, uns 10 minutinhos fora, exatamente para ela comer bastante, ó, para quando ela voltar para o ninho, ela alimentar os filhotes, tá? O macho ali também, ó, comendo bastante e o ninho tá aqui fora. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou até mostrar para vocês, ó, esse caso aqui, deixa eu pegar aqui, ó, 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 ó o filhote, ó, papo seco, seco, ó, pedindo comida, né? Eu vou dar pausa agora aqui, enquanto a Misturada aqui, ó Fica pronta, tá? Aqui nada mais é do que sabor e um pouco de De aveia, tá? Aí eu vou fazer esse manejo aqui E daqui a pouquinho eu volto a gravar pra vocês E eu vou mostrar Eu recolocando o ninho, tá? E eu vou filmar também o que a fêmea vai fazer Beleza?